Olá Suzana, estou aqui com mais um layout para vos mostrar e eu peço desculpa, tenho andado um bocado afastada dos trabalhos, mas com o início das aulas dos meus filhos não tenho esperado muito tempo para me dedicar ao scrapbook, nem para pôr vídeos, nem para fazer trabalho. Venho aqui para mostrar os materiais que eu trouxe para este layout, isto é um stencil da Via Lizzie, umas flores, isto é um chipboard de coleção do Dia dos Namorados, isto é um papel de Maggie Holmes, uma coleção de Maggie Holmes, que tem vários materiais diferentes, várias coleções diferentes, mas principalmente da Crayton Paper, da Crayton Paper, da Maggie Holmes, e eu aqui estou a pôr uma base de gesso acrílico, porque depois pôr aquele stencil, vou fazer umas flores com pasta de macular, vou dar uma cor com distresse, com esta cor recosa, vou fazer um desenhamento da pasta de macular e vou fazer umas flores de fundo. e esta fotografia, a minha filha quando era bebê, ela estava ao meu colo, esta fotografia, que eu acho que estava com alguns olhos mesmo grandes, e sempre gostou de tirar fotografias, mesmo no meu bebê, que ela estava a olhar, não sabe. E acho que é isto. Ah, eu vou usar tudo, também neste trabalho, vou usar assim uns materiais diferentes, para fazer umas experiências e texturas diferentes. Espero que gostem, cliquem em goste, e até a próxima, que vai ser mais breve, prometo. Tchau. 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 Tchau.